A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, adotou novo protocolo sanitário para os voos nacionais. Filhas de check-in devem ter distanciamento de 2 metros entre os passageiros e uso de máscaras pelos funcionários. Esse uso é obrigatório. Os procedimentos de desembarque foram alterados para evitar aglomerações. Em vez de saírem do avião ao mesmo tempo, os passageiros deverão desembarcar por fileiras, começando pelos assentos à frente. Os embarques remotos vão demorar mais. Os ônibus que são utilizados para o deslocamento de passageiros entre o avião e a área de desembarque nos aeroportos devem ter ocupação mínima de 50%. A ANAC também desaconselha viagens aéreas para as cidades com o maior número de casos de mortes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus e Fortaleza. Os serviços de bordo estão suspensos. Caso seja preciso servir alimentos, eles devem vir em embalagens individuais e higienizados um a um antes de serem entregues aos passageiros. As medidas da ANAC já estão em vigor. Jânio Alves para o Minuto Assembleia.